Olá galera pessoal do canal Dicas e Pesca, estou começando um novo quadro chamado Meu Guia Patrícia Gleves e eu fizemos uma grande pescaria aí, mostrando muita dica, muita informação mas pegamos propositalmente um dia bem ruim de maré, para vocês verem como é que é a dificuldade e também postar bastante dicas. A gente não vai colocar o vídeo inteiro, porque deu mais de 2 horas e 40, quase 3 horas de gravação então o que a gente vai fazer? Vou soltar aqui em episódios para vocês irem acompanhando mas vai ser tudo sobre esse dia ruim de pescaria que foi muito produtivo não teve muitos peixes, também não teve muitos grandes peixes exemplares estrondosos, monstruosos mas sim, o que porta o conteúdo para vocês todos é mostrar como é que é a realidade da pescaria então foi um trabalho em conjunto com meu parceiro Patrício Gleves, que vai também estar o contato dele para quem quiser fazer uma grande pescaria. E no próximo episódio, depois de terminar todos esses vídeos que eu vou estar colocando para vocês, vocês podem, vou deixar em uma playlist quem quiser assistir na íntegra, pode assistir direto mas eu vou soltando aos poucos, entre quarta e sábado, para vocês irem acompanhando aí todo o nosso trabalho aí, nesse grande dia de maré vai ter muita informação, dica, pressão, trabalho de isca não perca galera, então vamos rodar o vídeo rapidinho, vamos lá olá galera, nós estamos agora saindo aqui de Santos, dicas e peças saindo aqui de Santos estamos indo em direção ao Guarujá, na Marina Supimar hoje nós vamos encontrar aí o nosso amigo e guia Patrício Gleves, para a gente fazer uma grande pescaria são pouco mais de 10 horas da manhã, ele já pediu para passar esse horário devido a nossas agendas também de nos encontrar, vamos tentar encontrar agora dia de domingo domingo de Páscoa, né, e nós vamos fazer aí a pescaria praticamente meio que tarde mas é porque a maré está muito baixa, a maré está meio que invertida e ele pediu para vir esse horário justamente por causa da maré então acompanha a gente aí, tá, nessa grande pescaria aí, né vamos ver se a gente resulta em grandes peixes, vai ter muita dica para vocês aí, ok então vamos lá galera e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Que liga Guarujá, Abertioga Fazer uma pescaria com o meu amigo Riva Vamos ver se a gente consegue Achar uns peixinhos hoje Tomara Deus que a gente tenha sorte Técnica, tudo que a gente puder a gente vai mostrar Para vocês, mas tem que ter sorte também Porque se a gente não tiver sorte, se papai do céu Não ajudar, o peixe não aparece Essa aqui é a realidade da pescaria Nós vamos propor aí Hoje um vídeo um pouquinho diferente Nós vamos mostrar para vocês A realidade da pescaria Como é que realmente a pescaria se desenvolve Então se a gente tiver um dia Ruim de pescaria Nós vamos mostrar o dia ruim de pescaria Se tiver um dia bom, joia de pescaria Vocês vão ver um dia bom, joia de pescaria Porque existe uma Uma ideia De que Sempre é muito espetacular Muito bom, porque o pessoal edita Os vídeos e eu propus Assim como o Riva, a ideia nossa hoje é realmente mostrar para vocês A realidade A gente pega muito Dias bons, mas também pega alguns dias ruins Por diversos motivos No final do dia A gente vai fazer inclusive uma análise Para vocês Do porquê que foi muito bom Ou do porquê que foi muito ruim Tá bom? Vamos começar aqui Mostrando para vocês o seguinte Vou fazer uma montagem do equipamento Estou com uma varinha para pincho Estou com uma varinha para jig head Mostrar para vocês daqui a pouco O equipamento em si Mas o que eu Vou começar o vídeo aqui para vocês Dando uma dica para vocês O seguinte Acabei de passar a linha aqui na vara E você vê que a linha está com uma memória muito grande Já tem vídeo aí na internet mostrando Em relação a essa dica aqui Como é que você faz para amenizar essa memória Apesar que eu não vou usar esse líder Vou colocar um líderzinho um pouquinho mais fino Mas eu vou até para mostrar para vocês É simples Vocês vão pegar isso aqui Esticar a linha assim E vamos passar na calça Vocês vão sentir essa linha esquentar Deixa ela esquentar bem Quando ela esquentar bem Você pode retirar Você vai ver aqui Olha a diferença A parte que está enrolada aqui embaixo E a parte que ficou aqui em cima Então é uma Quanto mais você fizer Mais retinha vai ficando Existe uma outra forma também Que é você pegar essa linha E esticar bastante Durante aí uns 10 minutos Aí funciona também Só que você não tem tempo para isso na pescaria Você pode fazer isso em casa Se for o caso Aqui na pescaria Passa na calça Se a calça for uma calça jeans É melhor ainda Mas calça jeans para pescar é terrível Né Ivan? Então não funciona muito bem não Então você passa na calça Uma bermuda também serve Resolve Agora eu vou mostrar para vocês Como eu disse Eu não vou usar esse líder Vou cortar ele aqui Eu vi uma oportunidade de mostrar mais uma Uma coisinha que pode ajudar vocês Então eu fiz Eu vou mostrar para vocês o seguinte Eu vou usar para a Jig Head Um líder aqui da Vextre 031 É um pouquinho grosso até Mas funciona bem Nós vamos bater alguns pontinhos Que realmente pode sair um bicho grande Então não adianta também Você tem que tentar equalizar Equilibrar as coisas Quanto mais levezinho Mais fininho o líder você usar Realmente mais sensibilidade você vai ter Mas até que ponto Você colocar um líder tão fino Não vai fazer você também perder teu piche Então um 031 Para um Jig Head Você Se você Trabalhar bastante Tiver condição de fazer mais pescarias É um líder que você já vai ter Uma sensibilidade boa Dá para você trabalhar legal Tamanho do líder pessoal Tamanho do líder Eu costumo usar o seguinte Um pouquinho menor do que o tamanho da vara Então eu meço aqui a vara assim Chego até o ponto assim Porque você vai perder um pouquinho do líder E eu corto o líder Por que que eu faço o líder Muita gente pergunta Por que que eu faço o líder tão grande Porque conforme você vai fazendo a pescaria Você acaba tendo que de repente Substituir, cortar Você pega o enrosco É lenda esse negócio De que profissional também não pega enrosco É lenda esse negócio De que profissional também não faz cabeleira Tudo isso nós vamos mostrar hoje A realidade da pescaria Não é bem isso não Todo mundo tem cabeleira Todo mundo enrosca Eu vou mostrar para vocês também Inclusive hoje a ideia é mostrar Como é que você consegue tirar do enrosco Com mais facilidade Existem algumas técnicas boas Que pode proporcionar você A não ter que ir até lá Buscar, colocar o barco no raseiro De repente pegar uma pedra Pode ajudar bastante Então vamos lá Esse líderzinho que eu vou fazer aqui É um líder muito rápido A gente vê na internet aí muitos líderes Assim, espetaculares Ótimos, sensacionários Ficam lisinho, bonitinho Bacana, muito bem acabadinho É muito bom Eu não estou falando mal deles Muito por conta São excelentes Mas são líderes bons para você fazer em casa Você faz em casa Deixa a vara bem preparadinha E já vem com ele Na hora da pescaria O que vale mesmo É um líder que seja bom Mas seja muito rápido Porque você imagina só Você está pescando E a Lady Murphy Ela sempre dá a pronta essa com você Você está pescando Você achou um ponto Está batendo peixe pra caramba E você perdeu o teu líder Aí você tem que fazer um líder Você pega E demora 20 minutos fazer um líder Você perdeu o ponto Acabou Passou E pescaria é assim Então eu vou ensinar para vocês o seguinte Você está com a linha aqui O multifilamento que vem da tua vara Dá pra ver aqui E você está aqui com o teu líder Você simplesmente coloca uma paralela à outra Bem paralela mesmo Assim Bem paralela Deixa um espaço aí Suficiente aí De um palmo e meio Dez palmos E você simplesmente Escapou aqui Por causa do vento Coloca uma paralela à outra Deixa um espaço assim E você simplesmente segura Com uma mão aqui Mais nada Aí você vai segurar Uma parte e outra parte E no meio aqui Você vai fazer uma argola Simples assim Só isso Vai colocar o dedo nessa argola E vai dar uma Duas Três voltas E vai passar Toda a ponta Que vai para a tua risca Por dentro dessa argola Passou Você ajeita o nó aqui Para ele ficar reto Molha E Vem puxando Vem puxando Vem puxando Vem puxando Vem atarrachando Vem atarrachando Vem atarrachando Teu líder Está pronto Acabou Está pronto Teu líder É só você cortar E Fazer o acabamento Então o líder Que você demora aí No máximo Dez segundos Para fazer Eu cortei aqui Aí eu cortei aqui Cortei aqui Cortei aqui Aí eu acho bem bacana E legal Deixa eu puxar o barco Rapidinho Só para a gente A maré está levando a gente E a gente está Encostando nas galhadas Aqui Aí já viu Daqui a pouco Nós estamos enroscados Estamos em cima do ponto Estamos em cima do ponto Deixa eu puxar o barco Lá para o meio Deixa o barco ir lá Vamos continuar aqui O que você vai fazer agora Você vai pegar um isqueirinho De preferência Um isqueirinho Maçarico Esse aqui é um isqueirinho Maçarico Que eu comprei No México Lá em Esqueci o nome agora Cancun Acabei comprando em Cancun Esse isqueiro aqui Mas qualquer isqueirinho Maçarico serve Esse aqui eu comprei Numa viagem que eu fui Para fazer algumas coisas Inclusive para pescar também É Por que o isqueirinho maçarico? Porque você consegue fazer A queimagem do nó Mesmo com Mesmo com vento Entendeu? Aí você ajeita aqui Lembrando o seguinte Tá gente É importante Você ligou o maçarico Você não vai com isqueiro Com isqueiro na linha Você liga o maçarico E vai com a linha No isqueiro Com a linha no isqueiro Porque o seu controle Para você fazer a linha Para o isqueiro É muito melhor Porque se você faz isso Você pode inclusive Pegar a tua linha Pegou a tua linha Você tem que fazer o nó de novo Apesar que esse nó É um nó muito rápido Você não vai perder tempo De fazer esse nó não Tá aqui gente O nó está pronto Vou mostrar para vocês Um detalhe acabadinho Do nó Prontinho É um nozinho Que fica bem fininho Tá vendo? Bem fininho Passa em qualquer Passador de vara Mesmo aqueles Micro passadores Ele passa Então ó Você vê É bem resistente Dá para você bater Não vou puxar tão forte Porque a linha também É fininha Ela vai estourar Porque eu sou um cara Forte pra caramba Entendeu? Mas tranquilo Tá bem legal Aqui você coloca O snapzinho Coloca a isca E pronto Isso aqui eu vou jogar no lixo E aí eu vou fazer também O líder Dessa outra aqui Mas a gente já volta já já Prontinho Com o material Prontinho Eu vou mostrar para você Aproveitar agora Para mostrar para vocês A carretilhazinha linda Do meu amigo Isaac Essa aqui é uma Scorpio 1001 Ele customizou para mim E é uma Scorpio Espetacular Eu gosto demais Dessa carretilha Para pinchar Sentia falta Estava com o Riva O Riva estava dando Uma geral nela Uma lubrificada nela Não é Riva? E realmente É uma carretilha Que para mim Eu estava pinchando Com essa curadinha aqui A 201 É boa também Mas olha Não é a mesma coisa Essa aqui é mais levinha Mais confortável Mais gostosa para pescar E um abração Para o Isaac Fica aí Um abraço para ele Quem quiser customizar A carretilha Procura ele lá Que não vai Se arrepender De jeito nenhum Então Riva A ideia é isso aí A gente mostrar Hoje para vocês Nós vamos fazer a pescaria Basicamente toda aqui Nos mangues Aqui de Bertioada Agora na parte da manhã A maré está bem seca O Riva vai dar um close Aí nas galhadas Você vai ver que a maré Está bem seca A ponto de não ter Praticamente galho Para a gente bater Então nós vamos Começar aí Com a pescaria De giga e red E depois Quando essa água Subir um pouco Que ela vai subir E começar a encostar Nas galhadas Aí a gente vai Partir para uma pescaria De pincho Que basicamente É o que o pessoal Mais gosta De ver a explosão Do peixe De ver o robalo pegando Vamos mostrar para vocês Posicionamento Arremesso Enrosco Como é que tira Trabalho de isca Vamos tentar dar um aparato Geral aí E depois vocês vão deixar Aqui nos comentários Aqui embaixo Para a gente O que vocês acharem O que vocês mais Sentiram falta Porque lógico A gente não vai lembrar De tudo Mas é importante Vocês deixarem No comentário Aqui embaixo Para a gente Gostei disso Não gostei daquilo Mas no próximo Se você puder Mostrar como é que faz isso Faz aquilo Faz aquilo O outro A gente vai Fazer um aparato geral Mas vai faltar coisa Porque a gente não Lembra de tudo E num vídeo só Também não dá Outra coisa Lembrando aí Não deixa de dar Uma curtidinha aqui No canal Que para a gente É muito importante E se inscrever no canal Aqui que também É muito importante A gente precisa disso Para divulgar o vídeo E para o vídeo Chegar com qualidade Para você Cada vez mais A gente está sempre Colocando conteúdo Para vocês E tem um sininho Aqui embaixo Não dói a mão Não cai a mão Você vai perder Dois segundinhos Aciona o sininho Com o sininho acionado E você inscrito no canal Os próximos vídeos Que a gente vai postando Você está sempre Sendo informado O pessoal te avisa lá Tem novo vídeo Assim no canal assado Então você não perde Conteúdo De jeito nenhum É isso aí Vou fazer uma pausa agora Acabar de montar Essas tralhas aqui E bora Pescar Bora pescar Vamos embora Música 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 Música